Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O programa Hora do Enem é a única plataforma inteiramente gratuita de preparação para o exame nacional do ensino médio, o Enem. Exibido pela TV Escola, canal do Ministério da Educação, o programa é produzido por educadores e, na temporada de 2018, conta com uma maior integração com os telespectadores. Para se preparar para o exame nacional do ensino médio, o Enem vale tudo. Cursinho preparatório, aulas particulares, monitorias. Mas nem todos têm condições econômicas de usar todas essas ferramentas. E, por isso, o Ministério da Educação disponibiliza vários conteúdos de graça. Um deles é o programa Hora do Enem, produzido pela TV Escola. A produção dá dicas e conteúdos para quem vai fazer o exame. A plataforma é de graça, aberta e todo o conteúdo é produzido por educadores. Jonas estuda em uma escola pública no Paranuá, região administrativa a 15 quilômetros de Brasília. Ele sonha em cursar medicina e conta que assiste ao programa e usa o conteúdo para complementar os estudos. É um projeto importantíssimo, tem um ganho estudantil, social enorme, já que as pessoas que não podem pagar um curso ou algo fora de preço da pré-vestibular da escola possam se preparar também, de igual para igual, com os outros alunos que têm mais oportunidades. No programa, cada dia uma área de conhecimento é ensinada. Na segunda, por exemplo, é dia de aula de matemática. Na terça, aula de ciências humanas. E na quarta, aula de linguagens. Além dos episódios diários, sábado e domingo tem maratona, com exibição de todos os episódios da semana. Fique ligado! E o que já era bom não vai ficar melhor ainda. O programa é dividido em dois blocos. No primeiro, um professor convidado faz questões de provas de edições anteriores. No segundo, há um bate-papo com profissionais e especialistas em várias áreas. A novidade neste ano é a interação. Os estudantes vão poder mandar mensagens que serão lidas durante o programa. Não falei? Olha o tamanho desse quarto! Olha o tamanho do meu quarto! Meu quarto aumentou e também ganhou interatividade! É isso mesmo! O programa de segunda a sexta que vocês já conhecem e que a cada dia aborda uma área do conhecimento, agora tem um novo quadro! A hora é sua! Para ver o programa, basta sintonizar o canal da TV Escola ou assistir online, no YouTube ou no site. O estudante pode também fazer questões no projeto Percursos Educativos. Essa ferramenta serve para aprofundar os estudos a partir das questões das últimas edições do exame. É possível se preparar também de uma forma mais divertida. É só acessar os jogos do Geek Games e criar uma conta. A plataforma funciona como um jogo, no qual ao terminar as aulas e fazer todas as questões, você passa de fase. Você também pode fazer um plano de estudos e simulados, tudo de forma gratuita. Para o coordenador desta escola, esses recursos são importantes para os jovens. A gente tem na TV aberta, TV Escola, exibir uma preparação, que os alunos, nem todo mundo tem internet, as comunidades mais carentes, nem todos os alunos têm internet em casa, então isso é um diferencial que ele tem de graça para ele poder fazer essa preparação. Criar um mecanismo de você estar ligado, de saber que os jovens hoje em dia vão estar no celular sempre e você saber que você pode ganhar eles a partir daquilo. A tecnologia pode ser usada para muitas coisas, muitas coisas boas. As instituições financeiras vão poder alterar o horário de atendimento ao público nas agências nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo da Rússia. De acordo com o Banco Central, nestes dias será obrigatório o atendimento mínimo de 4 horas e não de 5 horas. As agências devem informar nas dependências um aviso sobre o horário de atendimento especial nos dias dos Jogos do Brasil. Você tem dívidas com bancos, como cheque especial, cartão de crédito e empréstimo pessoal e quer renegociar de forma rápida sem sair de casa? Até o dia 31 de maio, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça auxilia na negociação entre clientes e instituições financeiras. Essa jornalista, que prefere não se identificar, contraiu uma dívida de 34 mil reais com empréstimos consignados em 2012. Mas em seguida perdeu o emprego e não conseguiu honrar o pagamento. Hoje, a dívida já passa de 120 mil reais. Ela conta que nesse período passou por muito constrangimento. Foram seis anos, praticamente, com o meu nome sujo, desde que minha filha nasceu e passando por muitos apertos, assim, de querer tentar alugar um apartamento e não ter um fiador e da imobiliária não conseguir acreditar em mim, de precisar ter um crédito para comprar material escolar e não conseguir, de querer matricular minha filha na escola e não ter o meu nome para poder me colocar como responsável financeira. Então, assim, foi um processo muito difícil que, se eu não contasse com a ajuda de colegas e de familiares, talvez eu não tivesse conseguido matricular minha filha na escola. Mais de 62 milhões de brasileiros estão endividados. Isso significa 40% da população adulta do país, segundo dados do Serviço de Proteção ao Crédito. E a maioria das dívidas é com cheque especial e com cartões de crédito. E em março, os juros do cheque especial superaram 324% ao ano. E os juros com cartão de crédito chegaram a 334,5% ao ano. E se você tem alguma dívida que está te tirando o sono e gostaria de renegociar com o banco, deve aproveitar a oportunidade durante todo o mês de maio. Para solucionar a questão, é muito simples. O cliente deve acessar a plataforma consumidor.gov.br e fazer o registro para receber um login e senha. Após essa etapa, basta selecionar uma instituição financeira cadastrada e formalizar a solicitação de renegociação de débitos. Depois de finalizar o registro, o banco ou instituição financeira tem um prazo de até 10 dias para apresentar uma proposta ou resposta. O processo de renegociação está aberto para pessoas físicas e microempreendedores individuais. Tem praticidade, que ele não precisa sair de casa. Ele pode fazer tanto pela internet quanto pelo próprio celular. E acaba que ele tem uma nova chance de renegociar aquele débito que ele tem com alguma instituição. Sem necessariamente ter que ir ao banco, procurar o gerente, tentar renegociar. Não, nessa plataforma você tem 10 dias, na verdade a instituição tem 10 dias para dar um retorno àquele consumidor, àquele cidadão que buscou a plataforma para fazer essa renegociação. A jornalista conta que apesar de ter negociado a dívida com o banco uma vez, as prestações ainda estão altas. Por isso, vai aproveitar a oportunidade de uma nova negociação com a ajuda da plataforma do consumidor. É uma alternativa que a gente tem, né? É uma possibilidade da gente entrar em contato com o órgão responsável e negociar. E se você é daquelas pessoas que tem o sonho de ficar rico, ainda dá tempo, hein? Que tal correr para uma lotérica? Logo mais às 8 da noite vai ser realizado mais um sorteio da Mega Semana das Mães. O prêmio é de 30 milhões de reais. Mas quem não conseguir fazer a aposta hoje ainda tem até sábado, quando acontece o último sorteio da Mega das Mães. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país e clientes da Caixa podem fazer as apostas pelo Internet Banking da Caixa. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal.